Bem, está a gente assim, a ideia é o café de saúde em um boate. Essa é a gente, ela vai precisar dessa opção. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1. Vámonos, vamos. O cara vai entrar no coração. Se é um contador. É um contador. Se não... Se não, quer dizer, eu e deus. Se não, quer dizer, nossa, nossa. Se não, quer dizer, nossa, 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 nossa. Todos nós, passamos aqui, nossa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a doutora? Eu vou fazer a doutora. Eu vou fazer o tomo duit. A doutora. A doutora. Eu vou fazer um tomo. Eu vou fazer a doutora. Agora vou fazer a doutora. E vou fazer a doutora. Este é o tom. Se inscreva no canal e ative o sininho. make sure she find 12 estrangeira once said, 12 estrangeira this work keep in mind this work change La spada ise uma assis 1 set again this work Tua-la, bom-se, tua-la. Inga, irmã, visho ishe ali, visho ishe ali, visho ishe ali, na tua-vela inga bom-se ati, tui-cut-a-ne, bom-se, tui-cut-a-ne. Inga, visho ishe. Na, vah, 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 visho ishe ali, tui-may, von-se, tui-may. Inga, irmã, visho ishe ali, visho ishe ali, visho ishi ali, visho ishi ali, visho ishi ali, tui-cut-a-te, von-se, tui-cut-a-te. Então, vamos lá. Twende. Ngê liu kua antipede nga na puna limbi ilishui? Twebe. Na kabili, twebe. Ngê ilishui ishi? Ou antipede nga lako? Twaesa. Na kabili, twaesa. Ch� noi turnitzeme di valli endedi. Cavana twereaga weshù viel ako leke lesha. Na twereaga weshù il laidpaid leeshha. Wanse na twereaga singla dre. Twaakwe. Wanse... Twaakwe. A mana sun ki wakzhou katamu. Ichung da... Twa! Ichung da... Twa! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.